A história do Grupo Guanabara Jacob Arata, 1953 Tudo começou em 1950 com ônibus lotação de 12 lugares Jacob Arata fazia o transporte urbano na linha Madureira Irajá na cidade do Rio de Janeiro era transportador autônomo com atividade devidamente regularizada nos moldes da legislação então vigente mas não estava ligado a nenhuma empresa de ônibus Na época, muitos bairros não dispunham de transporte coletivo para o centro da então capital do país daí a permissão para que autônomos ou lotações realizassem o serviço Jacob Arata foi pioneiro na ligação Zona Oeste com o centro da cidade sua atividade, porém, foi afetada quando a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu caçar as permissões concedidas em caráter precário aos serviços de lotação como não dispunha de capital para montar um negócio só seu teve de agregar seu único veículo a frota de uma empresa de ônibus do bairro de Rocha Miranda Esse também era um arranjo comum na época e lhe deu tempo e tranquilidade para reunir os recursos com que mais adiante iria adquirir outros dois ônibus igualmente agregados à mesma empresa O pendor de Jacob Arata para os negócios começou a se revelar com clareza a partir daí Sua capacidade de trabalho também permanecia ao volante durante todo o dia e em parte da noite exigia o mesmo dos dois motoristas que dirigiam seus outros dois ônibus Jacob Arata nasceu em Belém, no Pará em 13 de agosto de 1932 Seu pai era judeu e a mãe católica O casal foi sempre muito rígido na educação e formação do filho Na capital paraense, quando adolescente além de outros pequenos serviços trabalhou em loja de discos mas sempre pensou em viajar para o Rio de Janeiro onde achava que iria encontrar melhores oportunidades Fiz a viagem, então logo juntou o dinheiro da passagem Estava com 18 anos Como sabia dirigir e perceber a carência de transporte coletivo nos bairros mais afastados da cidade interessou-se imediatamente pela solução representada pelas lotações Em 1955 decidiu desfazer-se de um dos seus três ônibus para juntar-se a dois sócios na criação de uma empresa chamada Viação Elizabeth Cada sócio entrava com dois ônibus A sociedade durou dois anos Após que em 1957 Jacob Arata se sentiu forte o suficiente para montar uma empresa só sua Levava o nome de sua filha Viação Rosane Nos 20 anos seguintes Empurrado por um verdadeiro deleite em vender e comprar Jacob Arata iria crescer muito no segmento de transporte urbano de passageiros Abraçaria também o setor de revenda de veículos Sempre comprando e vendendo muitas empresas E frequentemente trocando uma pela outra Numa espécie de ciranda Em que conseguia fazer as frotas aumentarem continuamente Tornando-se um dos grandes empresários de ônibus da cidade do Rio de Janeiro Repercutiu intensamente uma de suas maiores aquisições A da aviação para Poanã Com mais de 100 carros e linhas que ligavam principalmente a Ilha do Governador ao centro da cidade Avultaram nesse período algumas características marcantes de sua personalidade como empresário O gosto pelo risco calculado A enorme capacidade de trabalho A habilidade para mobilizar e motivar pessoas Eurico Galardi Um de seus colaboradores mais próximos Lembra que Jacob Arata Sempre soube pinçar no mercado os melhores profissionais Dando a eles Posteriormente A cada nova empresa que criava A oportunidade de se tornar seus sócios Naqueles tempos Ele nem horários tinha Saia cedo de casa Avançava pela noite E não raro pela madrugada Acompanhava a rendição de motoristas Analisava as escalas Com toda essa dedicação As compras e trocas sucessivas Resultavam sempre em uma situação melhor Para cada novo estágio dos negócios Sua esposa e seus filhos Se lembram de um domingo de 1965 Em que colocou todos no carro E como de costume Saiu para dar uma volta Havia se desfeito a pouco da aviação Para a Puanã E anunciar à família A partir dali Que estaria somente na revenda de automóveis Atividade que podia ser exercida Em horário mais restrito E previsível E na qual, entre outras vantagens Ficavam garantidos os fins de semana Com a família Dona Glória Estava satisfeita Tanto pela redução da carga de trabalho Como pelos horários mais regulares Para o marido Naquele domingo, porém Durante o passeio Jacob Arata levou o carro Até a garagem de uma empresa Chamada Viação Glória Uma vez lá Convidou a mulher e os filhos Para conhecerem as instalações Daí a pouco Timidamente Mas feliz Anunciou que havia acabado De comprar aquela empresa Quem relata É a filha Rosane Integrante da diretoria Da Holden Que controla as empresas da família Minha mãe começou a chorar E reclamou dele O cumprimento da promessa De não mais trabalhar Com a empresa de ônibus Ele explicou Que não tinha conseguido resistir Ainda mais Que a empresa Levava o nome de sua esposa Talvez aquilo fosse um sinal Para ele comprar E começar tudo de novo Estava se arriscando Mais uma vez Porém Esse era o seu estilo Sempre que Dona Glória Ficava aborrecida Por ele ter feito uma dívida Justificava Se eu não arriscar Se não fizer dívidas Não vou crescer Nas ocasiões Em que o marido Anunciava novas transações Dona Glória Comentava com os filhos Toda vez Que está tudo Sob controle Seu pai precisa Arranjar uma dívida Ele não sabe Ficar quieto A filha Rosane Se lembra De que o pai Gostava daquilo Era algo Que o estimulava Nada o deixava Mais satisfeito Do que pegar Uma empresa Desestruturada Corrigir o que Estava errado Dar ênfase Ao que estava certo E ao aparecer Uns bons resultados Passar o negócio Adiante Terminada a tarefa Quase imediatamente Começava a procurar Um novo desafio Era o caminho Que escolhera Para crescer A compra Da empresa Citran Foi sua primeira Experiência No setor rodoviário Não deu muito certo Conforme relata Eurico Galardi Operar o segmento Urbano É bem diferente De operar o rodoviário Naquela época A cabeça dele Era urbana E ele não se sentiu Muita vontade No novo negócio Acabou se desfazendo Dele O afastamento Não durou muito Pois surgiu A oportunidade De adquirir A Normandie Fechou o negócio Disposto a aproveitar Os ensinamentos Deixados Pelo negócio Da Citran Com mais algum tempo Comprou algumas Empresas No Ceará E criou A Expresso Guanabar Em Fortaleza Fez dela Uma empresa Padrão Do segmento Interestadual Bem ao estilo Jacobarata Mais tarde Comprou outra Empresa modelo A útil Que era De Belo Horizonte Cuja sede Ele transferiu Para Juiz de Fora Além da qualidade Dos serviços A companhia Destaca-se Pelas inovações Que costuma lançar Desta forma A cabeça Urbana Do empresário Evoluiu Rapidamente Para o universo Mais amplo Em que acima Da preferência Por este Ou aquele segmento Prevalecesse O seu feeling Para os negócios Os familiares Lhe atribuem A capacidade De antecipar Os acontecimentos E enxergar A frente Dos concorrentes Além das empresas Rodoviárias O grupo Jacobarata É dono De concessionárias Mercedes-Benz Que figuram Entre as maiores Revendedoras De chassis De ônibus Da marca Dona Glória Testemunha Que o fundador Também gosta Muito desse ramo A ponto De envolver-se Pessoalmente Em operações De venda Se ele Vende dois ônibus Chega em casa Feliz Além disso Controla Grande número De empresas De transporte Urbano De passageiros Inclusive Algumas Em Portugal Também Explora Hotelaria Fora do Brasil Suas empresas De ônibus Operam Nos estados Do Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais Ceará Pará Paraíba Piauí E no Distrito Federal Já há muitos anos Jacobarata Tornou-se um empresário Extremamente Bem sucedido Amigos Ressaltam Em Jacobarata A ambição De construir Mas não De reter em suas mãos Tudo aquilo Que constrói Também Reconhecem nele O entusiasmo E admiração O comerciante nato Daqueles que tem O deleite de vender E nunca deixam De destacar O seu dom De saber escolher Aqueles que vão ajudá-lo A transformar O negócio difícil Em empreendimento De sucesso Essa foto É de 1950 O jovem empresário Jacobarata Ao centro De camisa branca Participa Da inauguração Da sua linha urbana Número 81 A primeira A ligar Padre Miguel Ao centro Da cidade Do Rio de Janeiro Outra linha urbana De grande extensão A número 82 Operada por ele Também foi inaugurada Com festa Frota de ônibus Urbano Os Mercedes-Benz Movimentada Por Jacobarata No fim Da década De 1950 Em 2005 Jacobarata Foi homenageado Pela Mercedes-Benz Como um dos maiores Frotistas Da marca Ele tinha acabado De adquirir Para uma de suas Empresas O ônibus Número 1 milhão E 500 mil Produzido Pela montadora No Brasil 2022 Expresso Guanabara Eleita a melhor empresa Do transporte rodoviário Do país A empresa investiu Cerca de 140 milhões De reais Em renovação De frota A Guanabara Conquistou a mais alta Honraria Concedida ao setor De transporte No Brasil A empresa foi duplamente Premiada Pela publicação Da editora Transporte Moderno No prêmio Maiores E melhores Do transporte 2022 Onde ficou Em primeiro lugar Nas categorias Operadores E transporte Rodoviário De passageiro E melhor Das melhores No segmento Operadores E transporte Superando Grandes Empresas E todos Os modais De transporte Do país Em 35 edições O prêmio É a segunda Vez Que a empresa Fica em primeiro Lugar No ranking Das melhores Operadoras Rodoviários A primeira Foi em 2013 E é a primeira Vez Que recebe O prêmio De a melhor Entre as melhores Do setor O título Foi concedido A empresa Por oferecer Os melhores Resultados De gestão Financeira E comercial Além de Elevada Qualidade De serviços Prestados A Guanabara Possui uma Das frotas Mais novas E modernas Do país São ao todo 400 veículos Além dos adquiridos Somente No ano De 2022 Que estão sendo Integrados Aos poucos Na operação Da empresa Além disso A empresa Tem mantido Em seu quadro De colaboradores Um constante Processo De qualificação Iniciativas Que demonstram Seu compromisso Social E ambiental O bom desempenho Conquistado Nos 30 anos De história Tornou a Guanabara Uma marca Forte Sempre presente Na lembrança E nos corações Das pessoas Por esse motivo Todas as empresas Que compõem O grupo Guanabara Útil É tão presente No dia a dia De seus passageiros Principalmente No nordeste E centro-oeste Do país Que virou Até tema De música Música O hit De Alanzin Coreano Pega o Guanabara E vem Gerou mais de 20 milhões De visualizações Em dois meses Em outubro Com a participação De Wesley Safadão Que gravou a música Também já supera 19 milhões De visualizações A canção Também está na lista Top Dos 50 Dos aplicativos De música E segundo o autor Da música Alanzin Foi criada Para falar sobre Um casal Apaixonado Que namora A distância E que utiliza O ônibus A empresa Para matar A saudade Fundada em 1º de agosto De 1992 Com sede Em Fortaleza No Ceará A Guanabara Adotou Desde o início A missão De prestar Um serviço De excelência Alicerçado No desenvolvimento Sustentável Com responsabilidade Socioambiental E respeito Aos colaboradores Pilares Que permanecem Até hoje Atualmente A Guanabara Atua em 14 estados E no Distrito Federal E transporta Cerca de 6 milhões De passageiros Por ano E você Viaja sempre De Guanabara Quais os seus destinos? Deixe aqui Seu comentário Deixe seu like Se inscreva No canal Rádio Ônibus E compartilhe Esse vídeo Unindo empresários Condutores Passageiros E admiradores Numa mesma viagem Rádio Ônibus Comando de Henrique Strada Rádio Ônibus Rádio Ônibus Rádio Ônibus Rádio Ônibus Rádio Ônibus